A várias noites não dormo por causa de uma investigação que me atormenta. É o caso do Larápio Encapuzado, um infeliz que anda cometendo pequenos furtos pela cidade. No início parecia apenas mais um delinquente juvenil se apossando dos bens alheios. Seus nefastos atos criminosos aconteciam com vítimas distraídas em locais públicos. Pensei que seria fácil prender o malfeitor, mas o caso tornou-se deveras complexo. Um quebra-cabeça que estava esgotando todas as minhas energias. Preciso entrar em sua cabeça e tentar ver as coisas com seus próprios olhos. Embora tolas, as vítimas não merecem estar à mercê dos atos vilanescos do Larápio. A paz e tranquilidade dos cidadãos de bem dependem do meu trabalho. Mas ele é ardiloso. Sua astuça e ousadia parecem não ter limites. Seria mais fácil prendê-lo se as pessoas não fossem tão descuidadas. Mas esta não é a realidade. Não vejo a hora de pôr as mãos nesse desgraçado. Sua astuça e ousadia parecem tão descuidadas. 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 Amém.